Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Caralho, virei um negão Você virou negão? Virei Ah, eu virei negão também Você sabe dançar, Bruno? Não, como é que dança? Aperta B Caralho, mano, que coisa da hora Você quer cair onde? Você quer cair no safe, quer cair na treta, quer cair o... Quero cair no safe Safe? Ok, vamos cair aqui então Dá pra chegar ali Boa de boa, pode ir já Não tem nem caso, também, por isso que não tá caindo ninguém Lógico que tem, pô Aqui ó Achei uma vilazinha aqui Peguei umas arminhas aqui, ó Já vou marrecar aqui porque eu vou construir uns bagulhinhos aqui, da boa O que você vai construir? Pegar um baúzinho aqui Peguei várias madeiras aqui Olha, eu tô com três armas aqui já, mas se quiser arma Vou ir pra ele, pô Como que eu tiro a arma da mão? Como que eu tiro a arma da mão? Não, esse jogo não tem como, velho Ó, mano, nós estamos meio longe da minha espada Agora, você está construindo o que aí, sendo que a gente vai ter que se vazar daqui? Tô pegando as paradas aqui, ó Os bolzinhos, pá Tá roubando minha arma aí, né, narigudo, safado? Peguei um bagulho que tá montando É, tô ligado, narigudo, desgraça Safado pra caralho Cheio de arma aqui, mano Tem mira aqui, essas paradas ou não? Mira é essa aí que você tá vendo aí, meu Tem arma com mira, mas é só sniper e tal Dá umas marteladas aí, mano Pega uns itens aí Caralho, tô foda, já subi já Caralho, tá foda Peguei uma armadilha de dama Ô, leque, tem uma arma aqui, ó Você quer? Não, eu tenho umas armas, já Narigudo, vou ser legal contigo, hein Vem cá Bebe isso daí, mano Bebe, fica Fica doidão Ó, isso aqui é uma arma com mira, ó Você quer? Quero Pega aqui Isso daí é tipo colete, tá ligado? É o shield, a única coisa que você tem aí Ó, isso aí é com mira, mano Aí pra mirar você segura Caralho Não, bora, vamos fugir, senão nós vamos morrer O que foi? Achei o bagulho mais foda do jogo, véi Começou a tocar umas músicas bizarras aqui, véi Caralho, Narigudo, achei o bagulho mais foda do jogo, mano O que você achou? Vou te mostrar depois Tu vai pirar, tu vai pirar, mano Por isso que eu falei, mano Tem que dar uma olhada nos bauzitos, pá O cara tá aqui, vindo O cara tá aqui Tem gente aí? Tô longe, mano Tô longe pra caralho Voltei, voltei correndo Minha vida tá acabando Tem bandagem aí? Como assim? Você tomou tiro? Tomei Ô, Narigudo, caralho Vou tomar um bagulho aqui É melhor de perto, é shot gun ou... Shot gun, mas tem que ser bem perto Ó o cara ali Caralho, o que é isso? Ele tá construindo a parada, pô Ai, vem, vem, vem Nariga Vem Nariga, vem Nariga Me salva, Nariga Ali, ali, direita, direita Vai, Nariga Vai, moleque, vai, moleque Vai que é tua, vai que é tua Confio, confio Acabou minha bala Troca de arma, sei lá Tá aqui no meu corpo Boa, Narigudo, agora vem cá Você joga demais Vem, 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 vem Rafa, rafa Pera aí que o interfone tá tocando aqui em casa Tem que terminar Demorou, demorou, vai lá, vai lá Caralho, fodeu Tô tentando correr aqui, mãe Pega o loot aí Demorou, vai lá, vai lá Tá a parada aí? É, eu tô lootando aqui as paradas, mano Traz o loot aí, mano Se eu tô já correndo só Não vai dar tempo, não Ah, não dá sim, pô Só vai, só vai Tem como deixar correndo automático? Tem, acho que é igual É igual Nossa, mas ele é bem lerdo, mano Você tem bandagem? Não, tem um bagulho de escudo só Não, escudo não adianta, mano Tem que pegar bandagem, mano A gente vai morrer O problema é que a gente começou Foi da hora Que é isso, mas já ganhamos a primeira trocação, pô, tá valendo Chegou meu sanduíche, eu vou comer aqui Caralho, burro do cacete Caralho, cheguei aqui e meu carinha tava vivo ainda Morreu Você é bom demais, mano Era só o time V, você fica bandando, cara O cara tinha dedo, você viu que ele começou a construir o... Pra caralho Olha que da hora isso aqui, ó Olha que da hora isso aqui Vai jogando enquanto eu como Ó, se liga, se liga, se liga Caralho, você tá me zoando que você virou um arbusto É, fica aqui assim, ó Mas aí qualquer otário vê que é você, né, mano? Não dá, não dá Pior que não dá, é difícil pra caralho Isso é a tira? É, lógico, pô O foda é que se eu tomar gás eu perco a... Eu vou perder o... A moita, tá ligado? Se o cara der um tiro e tal, eu perco a moita Ah, tá, não é tipo uma armadura, não É Pô, aquele cara construiu um bagulho muito rápido, velho Ele ia fazer um prédio Os caras são... Olha um drop ali Os caras tem muito dedo, moleque É absurdo, mano, a rapidez dos caras pra construir os bagulhos Sou uma moita, rapaz Tá suave aqui, ó De boa Vou cair esse bagulho ainda, hein, Bruno? Confia? Quantos tem? Tem 17 vivos 17 negros vivos, mano O foda é que não tem muito lugar de lootear nesse mapa Não, não tem, mano Tem que dar sorte de cair num bagulho e já pegar uns loot bons, tá ligado? Deixa eu ver se tá longe Meu amigo, tá bom, mano Essa casa ainda tem moral de nadando lá, não? Não, deixa aqui de boinha Só quietinho aqui Depois eu vou ter que ir embora, mano É que tinha uns caras pra lá Eu tô esperando pra ver onde que os caras estão Tinha uns caras ali 13 vivo 13 mesmo, pô A única coisa difícil que eu acho nesse jogo, mano É tu conseguir trocar e construir as coisas Os caras, mano, os caras são muito bons Tipo, os caras ficam, cê viu? Os caras trocando, pulando, já constrói É isso que construção Eu nunca vou lembrar de fazer isso Eu vou sempre pegar a arma e tentar matar os caras É, eu também não, mano É muito difícil O cara tenta fazer mó estratégia, mano É muito difícil, velho Olha aqui, mano Se eu não pareço com essa moita aqui Olha Aqui, ó Olha isso, velho Nossa, não dá nem pra ver, mano O cara tá fazendo a mansão break, mano Sim, mano Esse cara construiu essa parada muito rápido, mano É absurdo Pior que eu não posso ir lá pra aquele cara ali, não Deixa eu vir pra cá, ó Só mamou o item, tio Mas tipo, outro cara foi construindo o bagulho Uma hora lá Eu meti o bala na parede e quebrou tudo, filho Olha lá o cara ali atrás, ó Só mamou o item, Bruno Mano, se ele não se vê Acho que ele me viu, hein Acho que ele me viu, hein Que balaço, mano Foi um tiro só Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja um dedão no like Que é nóis Woo!